Oi tudo bem pessoal? Boa noite pessoal. A gente acabou de sair da igreja e a gente passou aqui no centro, na Praça Prudente de Moraes pra mostrar pra vocês a decoração que tá a praça. Eu gravei esse vídeo no comecinho do mês de junho, tá pessoal? Não tava frio como tá agora, então dava pra gente passear ainda. São mais ou menos nove e meia da noite e a gente tá aqui no centro, porque a igreja fica aqui perto e eu resolvi passar aqui pra mostrar a decoração pra vocês. Apesar de que tá à noite, né? Não tá iluminado aqui os balõezinhos, mas é uma graça porque tudo é sempre temático, né? Quando é Páscoa, decoram pra Páscoa. Quando é agora época de festa junina, tudo decorado com balão, com bandeirinha. E eu acho muito bonito a decoração das praças aqui ao longo da cidade. Na sua cidade, você consegue passear nas praças centrais durante a noite? Deixe nos comentários aí como que é as praças na sua cidade. Aqui eu sempre me surpreendo porque tem pessoas no quiosque, às vezes passeando esse horário na praça no centro da cidade. Uma coisa que seria impensável em grandes capitais. É bonito ver a cidade decorada, sim, pro tema de festa junina. Mas lembrando, pessoal, nem só de decoração vive uma cidade. Quando você for verificar uma cidade pra você poder morar, né? Não veja só a parte estética. É bonito? Claro que é bonito. Chama atenção. Mas não é só disso que o povo vive, né? Tem a saúde, tem a educação, tem o custo de vida. Então, a gente se encanta com Indaiatuba à primeira vista. Porque é uma cidade limpa, bem cuidada. Mas também veja se, de repente, vai te atender as outras áreas, tá bom? A gente tem que ser realista, né, pessoal? Porque a gente não vai viver aqui só vendo o que é bonito. A gente vai viver na prática, os serviços, vivenciar e utilizar os serviços que a cidade tem pra oferecer. Então, sempre pesquisa isso, tá? E eu quero aproveitar já e pedir pra vocês deixarem o like se vocês gostam de vídeos sobre Indaiatuba, desse tema. Porque isso ajuda muito o canal, tá bom? Muito obrigada. Agora a gente vai lá pro parque. Vem com a gente que eu vou te mostrar como é que tá o parque agora de noite. Olha só, por ser quase 10 horas da noite, até que tá movimentado aqui o centro. E o interessante é que a gente pode andar filmando com o celular sem correr o risco, né, de ser assaltado. Pelo menos eu me sinto segura e não fiquei sabendo de ninguém que tenha sido assaltado, assim, no meio da rua, que nem acontece na capital. E aí, pessoal? Nós voltamos, agora nós estamos no parque. Coisa de 5 minutos. Tá friozinho agora de noite. A gente deu uma passadinha aqui, quase 10 horas da noite, pra conversar com vocês, pra falar algumas coisas que eu sei que o pessoal gosta, que a gente comenta da cidade, né? Mostrar como que é a cidade, pra vocês a qualidade de vida, como que as pessoas se divertem aqui. Mesmo quando você não tem dinheiro, você pode vir caminhar no parque à noite. Dá uma olhada ali, ó. Dá um horário. Tá 10 horas da noite, ó. Eles desligam. Já é 10 horas? 9 e meia, 10 horas. A pista de skate ali. Tá vendo ali, ó? Aqui no fundo, ó. Aqui no fundo tá o... O bowl, né? Pista de skate. Tá tudo esse... Todo esse complexo aqui é a pista de skate. Tá apagado por quê? Segurança. É porque não, num certo horário, eles apagam. E fecham. Fecha porque se deixar a molecada ficar a noite inteira ali, fazendo bagunça, andando de skate, tem que fechar mesmo, né? Mas, ó, olha como que é sossegado. Olha como é gostoso. E você se sente seguro. Isso é que é legal. O meu filho tava falando esses dias, a gente conversando sobre isso, o que tá ali atrás com o colega dele, ele tava indo pra escola de manhã cedo, né? E ele comentou com o pai dele e falou, nossa, pai, que cidade linda. Não, ele tava voltando, né? E voltando, aí eu vi ele olhando pra fora e falei, o que que foi, filho? Ele, nossa, pai, eu não canso de olhar pra essa cidade e achar ela linda. Porque é muito bem cuidado. Você olha assim, ó, o gramado aqui, eu não sei se dá pra ver no vídeo. Você olha o gramado, é tudo ajeitado, tudo cortado, tudo aparado. Não é somente pela beleza do parque em si. É porque eles se preocupam com a urbanização da cidade, né? Aqui tem plano diretor, então eles têm um planejamento pra frente, pra não deixar virar uma bagunça, não deixar... Aqui não tem favela, não tem invasão de terreno, esse tipo de coisa não tem. Pessoal, deixa eu esclarecer uma coisa pra vocês. Eu sempre falo que me sinto segura, né? Tô passeando aqui no parque à noite. Mas esta é a minha experiência, tá? Eu não sei dizer com certeza se tem assalto aqui no parque ou não. Eu não escuto falar, eu não fico sabendo. Então eu passo pra vocês, né, do que eu vivo. Às vezes algumas pessoas comentam, né, nos comentários. Ah, mas não é assim, assaltaram não sei aonde. Tudo bem, é a sua experiência. Eu tô aqui há quatro anos e eu não fiquei sabendo de pessoas, né, no parque à noite que são assaltadas. Eu não fiquei sabendo, né, se é perigoso ou não. A gente tá andando aqui, estamos em quatro pessoas. Eu olho pros lados, não vejo ninguém, tá? Ninguém. Se fosse em outro lugar, eu ficaria até com medo receosa. Tinha algumas pessoas, até umas nove, mas como tá friozinho, o pessoal foi embora, né? Agora tá bem, bem, assim, vazio aqui o parque. Não vou dizer pra você, vem, pode andar tranquilamente que você nunca vai ser assaltado. Tá? Não sei. Essa é a minha experiência, tá, pessoal? Só pra deixar claro pra vocês. Não vou recomendar pra ninguém, olha, venha, fica aqui de madrugada que não vai acontecer nada. Até porque eu não sei, né, eu não sei quais os tipos de pessoas, o parque é aberto, né? Tem policiamento na cidade, claro que tem, mas aqui o parque tá totalmente deserto, agora esse horário. Eu não sei, né, o que pode acontecer. Então, fique sempre alerta, apesar da gente se sentir seguro, né, da gente andar aqui tranquilo. E nunca ter acontecido nada conosco, não quer dizer que nunca vai acontecer, tá bom? Só pra deixar claro, pessoal, não quero colocar ninguém em risco ou, de repente, você vir aqui e ter uma experiência ruim e falar que a culpa foi minha, tá bom, pessoal? E agora eu tô aqui na avenida, aqui já tem mais iluminação. Lá pra pista, né, tava meio escuro, aqui já tá mais iluminado, então aqui tá melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Fiquem atentos para os próximos vídeos e muito obrigada por ter assistido até o final. Um grande abraço, fiquem com Deus!